Vamos desligar a tomada, é uma chavezinha que já vem junto com a máquina, tem o parafusinho aqui ó, são dois parafusos, um lateral e um central, a laminazinha vai aqui dentro e aí é só apertar, sempre apertar bem a chavezinha, guardar no lugar certo, vamos testar? Sempre lembrando do IPI.